Antônio Sápalo, concorda com o Teodoro Feiga quando diz que as autarquias é a solução para resolver os problemas de Luanda? De certa parte sim, de certa maneira que é uma das soluções, mas enquanto não há autarquia, devemos encontrar outras ferramentas que nos levam à melhoria desta questão, que pode ser, primeiramente, na questão da comercialização, identificarmos o problema e, de maneira mais eficaz, encontrarmos soluções que visam a melhoria daquilo que é a boa circulação do cidadão. Só podia ter aqui uma deixa quanto à questão relacionada a esta questão de mobilidade e não mobilidade. Penso que, Luanda, ainda que haja autarquias, que haja não sei o quê, qualquer tipo de desconcentração política a nível do país, vai ser sempre a cidade mais populosa do país, por ser a capital. Então, só por ser a capital, o cidadão que estiver na Guila terá sempre a forma de encontrar maior oportunidade, quer seja de emprego, de formação, de outras, se puder se instalar na capital. A desconcentração que deve acontecer aqui, a par das autarquias, deve ser a desconcentração da questão central, que está relacionada a quê? A Luanda deve ser, sim, a capital política, que tal achar que seja a capital econômica, seja por quê? Por quê? Por quê? Por que não? Já é político, está bem, eu vou para o quê? Por que ainda onde eu vou para a maior oportunidade de quê? De emprego. Vou para o Lubito, onde tem porto, tem caminhão de ferro, outras coisas. Procura de oportunidade. Se Luanda for centro da... Esse problema não é só de Angola, é o problema do universal, a questão da concentração das capitais, não é só de Angola. Mas de que forma se resolve esses problemas? O processo de... Penso que podíamos chamar aqui a atenção ao próprio governo central de encontrar soluções eficazes para poder evitar essa deslocação de zonas menos desenvolvidas para zonas desenvolvidas. Ser o quê? Como disse o doutor, que é potenciar os municípios onde não há maior desenvolvimento... Isso é com as autarquias. Sim, é aquilo que disse, pode ser com as autarquias ou não, pode ser com a desconcentração do poder central. Então, como não é autarquia, devemos encontrar mecanismo suficiente. E o mecanismo que o governo central encontrou é o quê? É o PIME, que não tem dado às vezes, de certa maneira, o resultado desejado. O PIME é para esquecer, o PIME é para esquecer.